Tá aí, então, entre o estúdio e gestão no ar, tô feliz daqui de estar com a dupla Tom Sirton, já viram? Que gracinha, os dois que não gostam de combinar em nada, estão no azul clarinho, no azul mais escuro, tá lindo, Otávio Guerra. Obrigado, lembrando que eu sempre coloco a minha roupa mais cedo. Então ele te imitou, ó. Por que é dele? Isso aí, tá claro, hein, gente? Há vídeos, é só pedir no VAR, em ponto, em som das 10. A hora é de você estar com essa roupa. Muito bem, olha, logo mais tem aqui com a gente a Flávia Oliveira, o Arthur da PIEB. Olha quem tem também, ó, Sandra Kogut, que vai aparecer aqui no nosso telão. Bem-vinda, minha amiga, Sandra Kogut. Tem também Natuza Nery, tem Valdo Cruz, tem Ana Flor. E os destaques de hoje são, o Ministério do Meio Ambiente propôs a redução da meta oficial de preservação da Amazônia. O compromisso aprovado no ano passado é de reduzir os desmatamentos e incêndios em 90% até 2023 em todos os biomas brasileiros. Mas essa proposta enviada hoje mexe bastante nessa meta e a gente vai explicar pra você por quê. O programa de hoje vai discutir ainda o vídeo do depoimento do Fabrício Queiroz ao Ministério Público. O Queiroz disse que deu satisfações a Flávio Bolsonaro sobre o caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. O Otávio Guedes vai analisar pra gente nos mínimos detalhes o que foi dito ali. E ainda, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor de manter a suspensão das operações policiais durante a pandemia nas comunidades do Rio de Janeiro. Essa decisão, segundo o estudo, reduziu o número de mortes nas comunidades em 70% durante esse período de isolamento. Participe do nosso estúdio e vai aparecer aqui o nosso WhatsApp, 219-9999-5555. Não apareceu o WhatsApp, mas eu repito devagar. Ah, 219-9999-5555. Sua opinião é muito importante pra gente. A gente vai fazer o intervalo VAPTVUPT. Voltamos já já. Acaba de sair mais uma atualização dos números da Covid-19 aqui no Brasil. São dados consolidados pelo consórcio formado por veículos de imprensa, parceria entre G1, o Globo Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL. Luísa Tenente, o repórter do G1, tá aqui com a gente. Oi, Luísa, boa tarde. O que você nos conta? Boa tarde, Maria. Boa tarde, pessoal do estúdio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.